E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de Enkit e Bordados. E nesse vídeo vamos estar utilizando uma técnica muito legal para a gente separar uma determinada parte da nossa matriz, para a gente modificar suas cores da joia. Como você sabe, uma matriz que possui uma cor única só e uma camada só, ou seja, ela foi construída e depois foi totalmente juntada, feito um design só. Ela não é possível mudar suas cores de uma determinada parte sem modificar a outra. Vamos dar um exemplo rapidinho aqui, vou vir aqui em cor, vou selecionar minha matriz, vou mudar aqui para uma cor azul, por exemplo. Veja aqui, quando eu mudo a cor azul, toda a nossa matriz é mudada para a cor azul. Eu não consigo, neste modo aqui, modificar somente uma parte dela. Então, para que seja aplicada a técnica de modificação de cor somente de uma parte de uma determinada imagem, é preciso separar esta parte. Então, vamos lá, vamos voltar aqui em vermelho novamente. Bacana! Então, como que eu faço? Simples, eu seleciono a minha matriz, veja que está selecionada aqui, eu venho aqui no menu pontos, no menu pontos, eu venho aqui em dividir pontos, quando eu clicar em dividir pontos, a minha matriz vai ficar preparada para receber a seleção da parte que eu vou retirar, que eu vou separar, aliás, do nosso design. Então, eu vou selecionar, no caso aqui, a coroa, que eu quero mudar somente a cor da coroa. Então, eu vou clicando para criar uma seleção em volta desta nossa coroa. Lembrando, cuidado para não atravessar, nessa seleção, parte do design aqui, senão ela vai cortar a parte do design. Então, eu vou com muito cuidado, passando pelas partes em brancos aqui, da nossa área gráfica aqui, para fazer a seleção. Joia! Vejo que estou quase concluindo. Perto aqui, aonde eu concluí, eu noto que a minha ferramenta já fez um, praticamente uma seleção em volta da minha coroa. Eu clico duas vezes para ativar essa seleção. A hora que eu clicar duas vezes para ativar essa seleção, automaticamente vai ser feito o corte. Ela vai separar a minha coroa do design abaixo. Então, vamos lá ver. Clico duas vezes. Joia! Eu posso notar agora que, vamos lá, deixa eu clicar para vocês verem, que a minha coroa e o meu design abaixo foram separados. Eles estão, podem ser, agora, podem ser selecionados separadamente. Joia! Feito isso aí, simplesmente eu seleciono a coroa, no caso aqui que eu estou selecionado, e mudo a cor dela. Joia! Veja que, para utilizar, conforme já disse, para utilizar esse tipo de técnica, é preciso recortar, aliás. É preciso selecionar e cortar a parte que você quer da sua matriz de uma cor só, para você fazer a modificação de cores. Então, não só isso também, você pode também mudar, no caso aqui, eu posso mudar a posição da minha coroa para onde eu quiser agora, porque ela já não faz parte mais do design original, tá joia? Então, simples assim, se você estiver utilizando matriz de uma cor só, você pode fazer a separação dessa parte e modificar as suas cores utilizando essa técnica. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para estar recebendo as atualizações de kit e bordado sobre software de bordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.